Vou te ensinar uma magia para você atrair dinheiro imediato, atrair cliente, prosperidade, trazer fartura, abonança para a sua casa. Pessoal, essa simpatia é maravilhosa, eu mesma sou testemunha, vários clientes meus eu já ensinei, fizeram e fazem e dá super, super certo. É impressionante como a gente vê resultado de imediato, olha gente, eu estou com a mão aqui para facilitar o ensinamento a vocês, por isso eu estou aqui já com os ingredientes na palma da mão esquerda. Meus amores, está precisando de atrair muito dinheiro, está precisando de uma graninha extra, a situação aí está um pouco complicada, algumas dívidas, ou até mesmo você está querendo atrair mais clientes, é um comerciante, um empresário e quer aumentar as vendas. Faz isso meu querido, minha querida, você vai ver resultados imediato, vai chover cliente, vai chover dinheiro, vai aparecer coisas inacreditáveis na tua vida, tá bom? Faz isso, vem comigo, você vai fazer o seguinte, você vai no mercado, né, se você não tiver em casa e você vai comprar orégano, tá, desse triturado como está aqui, orégano, açúcar e canela, tá meus amores? E você vai fazer o seguinte, orégano triturado, açúcar e canela, você vai chegar, vai colocar na palma da tua mão esquerda, a primeira coisa que você vai fazer, você vai passar sal grosso na tua mão toda, antes de fazer, tá? Passe sal grosso na mão toda, depois lave a mão em água corrente, dizendo o seguinte, pode fazer com as duas mãos, passando uma na outra com sal grosso. Eu limpo toda a energia negativa, eu quebro todas as demandas, todas as amarras que estiverem atrapalhando os meus caminhos financeiros, que estiverem bloqueando o fluxo da prosperidade, do dinheiro na minha vida. E vai passando sal grosso na mão, debaixo da água corrente, lavando as mãos com esse sal grosso pra quebrar e tirar toda a energia negativa, tá bom? Então, fez isso, secou as mãos bem secas, pode fazer qualquer dia, qualquer hora, não tem dia específico pra você fazer essa magia, tá? Você pode estar fazendo de preferência em uma segunda-feira ou primeiro dia do mês, vai potencializar a tua magia de prosperidade, tá? Vai pegar o orégano, vai colocar na palma da mão, vai colocar a canela e vai colocar açúcar, os três na palma da mão esquerda, tá? Um punhadinho de cada vai até a porta da tua casa, do teu trabalho, né? Da tua banca, se você é um autônomo, da tua lojinha, se tu é um empresário, do teu salão, não importa, o qual seja o teu comércio, tá? Você vai chegar na porta do teu comércio, vai estender a mão, tá? Você vai chegar na porta e você vai dizer o seguinte, vai fechar a mão e vai dizer Com a força do açúcar, eu adoço a minha vida profissional, a minha vida financeira e atraio prosperidade, fartura pros meus caminhos Atraio, né? Dinheiro, você vai fazer seus pedidos de prosperidade, tá? E vai dizer, com a força do orégano, eu atraio dinheiro imediato pra minha vida e pra minha casa Com a força da canela, eu acelero todos esses pedidos, tá? Faz essa pequena oração Não entendeu, não ouviu direito, volta o vídeo, faz novamente, anota tudo certinho pra você falar Tudo certinho, com a força da açúcar, eu adoço os meus caminhos financeiros E trago prosperidade, fartura, abonança pra minha vida Com a força do orégano, com a mão fechada, mão esquerda Você fala, eu atraio dinheiro imediato pra minha vida, atraio clientes, tá? E você vai falar, e com a canela pra finalizar, eu acelero todos esses pedidos Vai fazer o seguinte agora Vai soprar, tá? Você vai soprar ao vento na frente da tua casa Vai assim, né? Se for um espaço grande Você vai soprando aos pouquinhos pra espalhar na frente da tua casa Se for em casa, na varanda da tua casa No teu terreno, no teu trabalho, na frente da tua loja Que isso, gente, é pra atrair muito cliente Atrair muito dinheiro, tá? Atrair pra estar com moeda Então faz com muita fé Vai assoprando e vai imaginando vários clientes te entrando Dinheiro inesperado, né? Vai surgir aí várias oportunidades na tua vida Imagina alguém te pagando aquilo que você, né? Tanto quer que essa pessoa pague, aquele débito Imagina aí grandes propostas, alianças chegando na tua vida Tá bom? Vai soprando e vai pedindo Vai soprando e vai pedindo Outra coisa Se quiser fazer na segunda-feira, perfeito, tá? Se não quiser, você pode fazer qualquer dia da semana Qualquer hora Agora, a lua de preferência nova E lua cheia Primeiro dia da lua nova Primeiro dia da lua cheia Ou decorrer da lua Evite fazer lua minguante, tá? Meus amores, eu não aconselho fazer lua minguante Tá? E antes de fazer isso Limpe as energias das tuas mãos É muito importante que você limpe as energias das mãos Assopra Terminou? Quer fazer uma firmeza com o seu anjo da guarda? Pra potencializar Acende uma vela branca Acende uma vela branca Pode ser dentro de casa Em um local alto Mais ou menos na altura da tua cabeça Acende essa vela branca Coloca um punhado de açúcar Em um pratinho Ou com uma moeda dourada Tá bom? Isso você vai ver Coisas inacreditáveis acontecendo em sua vida Acende essa vela branca Reza um pai nosso Ofereça o seu anjo guardião E pede a ele Que ele traga prosperidade Coloca ao redor da vela Um pouquinho de açúcar Ofereça o seu anjo guardião E pede a ele Olha Meu anjo Traz prosperidade pra mim Eu acabei de fazer um ritual Que você me dê a sua bênção Que você traga clientes Traga movimento Abre os meus caminhos financeiros Traga o mantimento pra minha casa O alimento pra minha família Tá? Pede de coração ao seu anjo guardião Tá bom, minha querida? Meu querido Porque a sua vida será outra Depois desse ritual Pode fazer toda vez que houver necessidade Lídia, eu posso fazer toda semana? Pode Toda semana Só não vai fazer todos os dias Né, gente? Mas toda semana Ah, posso fazer três vezes na semana? Pode, claro que sim Tá bom? Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Gostado Gente, faço todo tipo de simpatias E trabalhos espirituais, tá? Entre em contato comigo Pra gente bater um papo Fazer uma consulta Ou, a depender da situação Realizar um trabalho Tá bom? Deixa o like de vocês Me seguem Tá bom? Beijo de luz Até o próximo vídeo, tá? Meus amores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau